Olá, saudações a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a consolidação óssea nas fraturas. Então muitas são as dúvidas dos nossos pacientes na clínica, assim como todos que acompanham nosso trabalho nas redes sociais. Tempo de consolidação, se essa consolidação tem a formação, tem que esperar formar o calo ósseo ou não, como é que funciona. No contexto geral, o tempo consiste no período de formação do que nós chamamos do calo duro, na região do foco da fratura. Esse calo duro faz parte de um processo biológico de reparação óssea, o qual ele vai cursar por quatro fases, onde inicialmente nós temos uma fase inflamatória, com a migração de todos os mediadores inflamatórios para a região do foco da fratura. Depois nós passamos por uma segunda fase, que é a fase de formação do calo mole, ou uma fase que nós chamamos de fibrosa. Dando sequência, esse calo mole começa a se tornar um calo duro, que já começa a ter um processo de ossificação local, e por fim, um processo final de remodelação óssea na região do foco da fratura. Quanto aos tipos de consolidação, nós temos basicamente dois tipos, um tipo primário e um tipo secundário. No tipo primário ou endocondral, nesse tipo não há a formação de calo ósseo. Essas fraturas geralmente ocorrem na região da metáfise. O que é a metáfise? Metáfise seria a região entre a ponta do osso e o seu corpo, que nós chamamos entre a epífise e a região diafisária. Nesse centro aqui, nessa pontinha, nessa transição, nós temos a região que chama de metafisária. Fraturas nas regiões metafisárias geralmente são fixadas lá com osteossíntese, placa, parafuso. Então é preciso que uma estabilidade absoluta do foco da fratura. Salvo alguns casos de crianças e tudo mais, enfim, por quê? Porque a região de metáfise é uma região de crescimento ósseo, ok? Mas isso quem irá determinar é sempre o ortopedista, cirurgião, especialista. As fraturas também, na região que nós chamamos de osso esponjoso, como na região de colo do fêmur, é onde a gente não tem aquele osso tão compacto, tão contínuo. Ele é um osso mais furadinho, que nós chamamos de osso esponjoso. Também necessitam de uma fixação, de uma estabilidade absoluta do foco da fratura. São os pacientes fixados lá com placas angulares e parafusos, para quê? Exatamente para que não se tenha mobilidade naquela região, por ser uma região, um osso mais poroso, um osso mais frágil. Nessas regiões, então, é um tipo de consolidação do tipo primária, aonde não existirá também o que? A formação do calo ósseo. E, por fim, nós temos também, dentro das consolidações do tipo primária, as fraturas das diáfises, ou seja, do corpo do osso, ok? Fraturado, aonde esse osso necessite de estabilização absoluta. Então, as fixações com placas intramedulares bloqueadas, ou então os pacientes com fixação com placas e parafusos, ou seja, a osteossíntese e parafusos, esses pacientes também não terão mobilidade, nenhuma movimentação na região do foco da fratura, o que nós chamamos de estabilidade absoluta e ausência de formação do calo ósseo, ok? Depois nós temos um segundo tipo de formação, de consolidação no foco de fratura desses pacientes, que são o tipo de consolidação secundário ou intramembranosa. É aqueles pacientes que possuem o quê? Uma estabilidade relativa no foco da fratura. Aonde o ortopedista, ao avaliar o paciente após a fratura, ele optou por um tratamento conservador, ou seja, um tratamento não cirúrgico, aonde esse paciente vai utilizar gesso, um aparelho gessado na região ou até uma órtese para estabilizar o foco da fratura. Ou seja, esse paciente não tem uma estabilidade absoluta, ele tem uma estabilidade relativa desse foco da fratura, ou seja, ele tem micromovimentos no foco da fratura, o que irá levar à formação do calo ósseo no local. Então, o tipo de consolidação primária, eu tenho uma estabilidade absoluta. Esse paciente, em geral, eles passam por procedimentos cirúrgicos para estabilização do foco dessa fratura. Nesses casos que eu tenho uma estabilização total, uma estabilização absoluta, nós não temos a formação do calo ósseo. Essas são, então, os tipos primários. Nos tipos secundários, onde eu tenho uma estabilidade relativa do foco da fratura, em geral, são tratamentos conservadores, onde esses pacientes não passam por procedimentos cirúrgicos, nós temos, nesses casos, a formação do calo ósseo. Ok? Me perguntam muito quanto ao tipo, o tempo de consolidação. O fato de ter utilizado um procedimento cirúrgico, ou um conservador, o que vai determinar o tipo de fratura, se é uma fratura simples, se é uma fratura cominutiva, se essa fratura apresenta desvio, se ela não apresenta. A região que foi comprometida, se foi, vamos supor, a diáfise do fêmur, ou seja, o corpo do fêmur, posso fixar com uma haste intramedular flexível? Se eu fixei com uma haste intramedular flexível, mesmo que seja um procedimento cirúrgico, eu tenho uma estabilidade relativa, e isso me permite também uma micromovimentação no foco da fratura, o que gera também a formação de calo ósseo. Já os pacientes com uma estabilização, com uma haste intramedular bloqueada, sem movimentação no foco da fratura, enfim, algumas outras situações, nós teremos a consolidação absoluta. Então, a estabilidade absoluta sem formação de calo ósseo. O tempo de consolidação vai variar muito, ou seja, se esse paciente, o tratamento conservador ou cirúrgico do tempo, isso vai ser muito relativo quanto à estrutura, o osso que foi lesionado, o osso que foi fraturado. Nós temos algumas estruturas, alguns segmentos do nosso corpo que têm um tempo maior para a consolidação, e outros que têm um tempo um pouco menor. Em média, nós dizemos que de seis a oito semanas, ou seja, de um mês e meio a dois meses, é o tempo para a consolidação, em geral, das fraturas. E o tempo não vai variar para mais ou para menos se o tratamento escolhido foi cirúrgico ou se foi conservador. Por quê? Porque os dois dependem de uma reparação biológica e o tipo de tratamento escolhido, se é cirúrgico ou conservador, ele vai ser determinado, enfim, pelo ortopedista, de acordo com as condições clínicas do paciente e outros fatores a serem determinados no momento. Ok? Então, espero ter ficado um pouco claro, um pouco, ter lucidado melhor para vocês quanto a consolidação óssea das fraturas, se é um tipo primário, se é um tipo secundário ou não, e particularidades de cada uma delas. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Para quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima.